Aê, DJ que original, caralho Menor de 12, mente revoltada Na boca estrala com disposição No olhar a maldade, suas feridas arte A violência tomou o coração Cheio de ódio pra cair na pista Os drags amam essa adrenalina Chama no corte, berrapa e desliza Tão preparados pra fazer chacina Geral cortando o prumado na cinta E mascarado nessa madrugada Quem reagir, nós vai atirar Infelizmente a maldade corrói Joga a peça na cara dos boys Desce do carro com a mão na cabeça Sem tentar pagar de herói Vai, passa, tudo ruim, nem tentar nada Senão essa bala vai ser nossa casa Hoje o baile vai ser de 3 litros E a fuga a de mil cilindrados Depois de nós desfilar é com o bode Levamos pra mata pra ser depenado Peritos em roubo e destelionato Nós é o trecho sempre maquinado Se tentar contra algum de nós Pode ter certeza que o seu tá guardado Várias cachorras querendo pular Só que essa loira que vai na garupa Segura bem forte e tampa a faca Que a fuga vai ser raspando sua bunda Ama e implora, pura aventura Mostra o dedo para a viatura Fala que amo, tá vim Especialista, perito em fuga Fala que amo, tá vim Especialista, perito em fuga Fala que amo, tá vim Especialista, perito em fuga Menor de 12, 20, revoltada Na boca estrala com disposição No olhar a maldade, suas feridas arte A violência tomou o coração Cheio de ódio pra cair na pista Os draki amam essa adrenalina Chama no corte, berrapa e desliza Tão preparado pra fazer chacina Geral cortando o cromado na cinta E mascarado nessa madrugada Quem reagir nós vai tirar Infelizmente a maldade corrói Joga a peça na cara dos boys Desce do carro com a mão na cabeça Sem tentar pagar de herói Vai, passa Tudo e nem tentar nada Senão essa bala vai ser nossa casa Hoje o baile vai ser de 3 litros E a fuga a de mil cilindrados Depois de nós desvila É com o bode Levamos pra mata Pra ser depenado Perito sem roubo E estelionato Nós é o trecho Sempre maquinado Se tentar contra Algum de nós Pode ter certeza Que o seu tá guardado Várias cachorras Querendo pular Só que essa loira Que vai na garupa Segura bem forte E tampa a faca Que a fuga vai ser Raspando sua bunda Ama e implora Pura aventura Mostra o dedo Para a viatura Fala que amo Tavim Especialista Perito em fuga Fala que amo Tavim Especialista Perito em fuga Fala que amo Tavim Especialista Perito em fuga